Música Liga o monitor pelo menos pra saber onde é que eu tô, né? É porque... Não. Ah, pai. É brincadeira, velho. É, não, não. A crítica 6. Rapaz, eu vim parar no estúdio da Alexa, velho. Faz tempo. Mas, rapaz. Por enquanto, os canais com o nome Siqueira, tanto YouTube e Instagram, eles não estão funcionando. Porque o computador pegou fogo. Faltam quantos dias pro cenário novo? Faltam quatro dias para um novo alerta. Incluindo feriados também, né? Dias... É, incluindo o quê? Sim. Vamos lá. Sábado, domingo, segunda, quer dizer, terça-feira, se acaba de pé no um farrapá, entrega o estúdio na terça. Sábado, domingo? Ou o quê? Bom, aí, olha, isso é problema deles com os donos da televisão. Afinal, o que não falta aqui é dono, né? Dona, né? Não, dona Cristina tem mais educação do que certas pessoas aqui dentro. Pô, nossa senhora. E olha que nasceu, mas é berço, né, filho? É educação, né? Pra que um diploma? Mas não vai tirar o rebolado de Siqueira, não. Vai, não. Eu é que fui berço de cumprimentar. Você que ligou a TV agora, você que ligou o seu computador, até o celular, você deve estar estranhando, né? Olha, o cenário de Siqueira ficou pronto. Não é meu, não. É o da Alexa. Só substituíram o que estava na tela aqui. Aí botaram alerta, porque tudo aqui é fácil. Hoje está fácil demais, né? Você vai no LED e bota o que quer. Eu volto já.